Gente, atenção os aposentados e pensionistas, a prova de vida ela foi suspensa, então os aposentados e pensionistas têm até abril para fazer a prova de vida. Os aposentados pelo INSS estão sem fazer a prova de vida desde 2020 por conta da pandemia. O procedimento deixou de ser exigido e a medida vem sendo prorrogada desde então. Quem não fez entre março de 2020 e abril deste ano não terá o benefício bloqueado. O governo anunciou a extensão do prazo e a partir de maio a prova de vida volta a ser obrigatória, segundo o presidente do INSS. Por mais 60 dias está prorrogada essa não obrigatoriedade. A partir de maio volta a ser obrigatório a prova de vida. A prorrogação vale para os beneficiários residentes no Brasil e no exterior. A prova de vida é obrigatória para os segurados do INSS que recebem seu benefício por meio de conta corrente, conta poupança ou cartão magnético. Anualmente, os segurados devem comprovar que estão vivos, evitando fraudes e pagamentos indevidos de benefícios. A prova de vida também pode ser feita por meio do aplicativo ou pelo site INSS, por beneficiários com mais de 80 anos ou com restrições de mobilidade. A chegada da Covid-19 também ampliou a implementação de mais um serviço digital do governo. A prova de vida por meio do reconhecimento facial. O projeto piloto começou a ser testado no ano passado com 500 mil aposentados e pensionistas, que tinham carteira de motorista e título de eleitor. A meta do governo agora é que o aplicativo beneficie mais de 5 milhões de segurados do INSS. Mesmo assim, o aplicativo estará disponível apenas para o beneficiário que for selecionado e não para todos. Dessa forma, quem receber contato do INSS para participar do projeto terá acesso exclusivo ao serviço. Tem que ser uma solução fácil, uma solução que seja rápida, de ser simplificada, que qualquer aposentado, qualquer pessoa que tenha um benefício possa conseguir acessar. O reconhecimento facial é feito com o uso da câmera do celular por meio do aplicativo do governo digital e do meu INSS. O sistema vai usar a base de dados do Denatran e do Tribunal Superior Eleitoral para confirmar a identidade do usuário.